Olha, Juntos de Piracicaba tá trazendo mais um empresário, né? Que hoje em dia a gente tem que se unir pra dar resultado e pro Brasil, né? Não só Piracicaba, mas pro Brasil girar. E por isso eu falo com o Bruno. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Gra? O Bruno é da Vila... VK. VK, Spa Automotivo. E a gente tava conversando, você preza primeiro pela qualidade dos produtos no qual você trabalha, né, Bruno? Sim, claro. A gente procura trabalhar com os melhores produtos pra apresentar os melhores resultados pro nosso cliente. Hoje, que serviços vocês oferecem? Desde a lavagem mais simples, que é uma lavagem por dentro e por fora do carro, uma do XIN, até os serviços mais complexos de recuperação, de deixar o carro com o melhor aspecto de novo. Polimentos, espelhamentos, cristalização, vitrificação, toda a parte de tratamento e condicionamento interno do carro a gente faz. Então a gente procura fazer um serviço que aproxima o seu carro do aspecto do carro novo, do carro zero. Que bacana. E hoje a gente tem vários pacotes que deixam o seu carro, acho que aproveitando até o momento que muita gente queria trocar de carro e resolveu não trocar por conta da pandemia, a gente tá fazendo serviços lá que deixam o seu carro completamente novo de novo. Gente, que maravilha, né? Principalmente com essa pandemia, agora a gente já tá voltando ao normal, nosso novo normal, e a gente começa a sair com o carro e começa a ver que realmente ele precisa de cuidados especiais. Eu acho que aí é a principal hora que você precisa dar um carinho a ele, porque muita gente não vai poder trocar o carro esse ano, então a gente tem que tratar bem ele. O SPA Automotivo aqui do Bruno com certeza oferece uma qualificação e uma mão de obra perfeita, que é o que você procura, né? Bom, preços, a gente vai pedir pra você entrar em contato, mas os preços você falou que é bem acessíveis ao mercado, né? Tem pacotes especiais, tudo pra deixar aí o teu carro brilhando, com cara de novo, né? É um patrimônio, né? Exatamente. Vamos deixar o endereço e telefone, Bruno? É, Avenida Rui Barbosa, número 110, bem em frente à Casa de Bolos, ao Banco Bradesco. Telefone é 3374-6237. E o meu celular é o 99775-3300, é o WhatsApp também, a gente pode agendar, ligar, marcar. Se precisar, você vai buscar o carro? Vou buscar o carro, se eu não me busco, leve e traz. Você pode ir com o seu carro até lá, eu te levo com o meu e te busco depois. Olha, interessante. Ou você pode me ligar, eu vou lá com o meu carro, pego o teu e te devolvo no mesmo lugar depois. E tudo dentro das normas de higiene? Com certeza. Eles estão todos com máscara, né? Bom, não precisa nem falar que eles lavam a mão o tempo inteiro, porque eles estão lá lavando, então não tem problema nenhum. Dá aí uma super dica para você, deixar seu carro zerinho, é Vila... Vila Vecares, pauta o motivo, conta com a gente.